E quando eu tô no quarto Que só vai voltar pra buscar as coisas Quem não deu pra levar E se for sair, deixa a chave Vem no mesmo lugar E como é que eu vou te abraçar vestido Se eu já te abracei sem roupa E como é que eu vou abrir a tela pra te deixar sair? Como é que eu vou te medir O corpo é inteiro e esqueci o som do meu filho E na despedida E como é que eu vou me deixar seu posto Se eu já beijo sua boca Como é que eu vou te abraçar vestido Se eu já te abracei sem roupa Como é que eu vou abrir a tela pra te deixar sair? Como é que eu vou te medir O corpo é inteiro e esqueci o som do meu filho Por quê, minha loura? Ainda não vou pegar Só que na pele jogamos em cima E bate no palco E quando eu tô no par Eu vejo a sua mala fechada no chão E num guarda-roupa um vestido de solidão Vai dar doeu demais meu coração Vim na geladeira Vim um bilhete dizendo que só vai voltar Pra buscar as coisas que não deu pra levar E se você sair, deixa a chave Marada nova vai cantar Só você, só você, só você Vim na despedida Peraí, Lô Rico Como é que eu vou me deixar seu rosto Se eu já beijo sua boca Como é que eu vou te abraçar vestido Se eu já beijo sua boca Como é que eu vou te abraçar vestido Se eu já te abracei sem roupa Como é que eu vou abrir aquela porta E te deixar sair Como é que eu vou te pedir O corpo é que é exclusivo, só por mim E aí, Loura? Ainda não vou preparar Pra me desistir Cláudio, Juliana, Viva! A banda que toca forró chegou! Será que é forró? Em nome de Vianney do Vale Bora botar, bora treino e prazer E aí, tá forroção Bora pimpio, palio e forrozeiro Vim José Ri Bora paredão, vim moço Cavaleiros gorditos, eu bem beijo Aldo Escola Sardão